Sabe o que é foda? O Brasil tá indo pro caralho! E tem gente se preocupando se eu posso ou não posso emitir uma opinião sobre isso. E aí, pessoal, beleza? As últimas 48 horas tiveram sido insanas! Aliás, nem só as últimas 48 horas. Vamos expandir aqui pros últimos... A última semana. Rolou tanta coisa que... Eu ia fazer um vídeo comentando toda a situação, fazer um apanhado geral, mas tá tendo tanta reviravolta em tão pouco tempo que eu falei, eu vou deixar esperar um pouquinho a poeira baixar porque senão quando eu estiver editando vídeo a parada já tá desatualizada. Rolou os protestos do dia 13, rolou protesto em Brasília, na frente do Palácio do Planalto, rolou protesto na frente do Congresso, Dilma nomeando o Lula a ministro da Casa Civil pra dar aquele dibre na justiça, a liberação de trechos de gravações, de conversas telefônicas entre a Dilma e o Lula. A suspensão, né, a liminar que impediu o Lula de tomar posse como ministro. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu falei, não, vou deixar... Quando a coisa apaziguar um pouco, eu faço um vídeo falando sobre isso. Só que aí eu acabo chegando em outro problema. É o caso de que tem muita gente que fala que eu não posso me manifestar sobre a situação do Brasil porque eu, teoricamente, não sou mais brasileiro. É curioso que quem fala isso apenas fala isso quando a pessoa que tá se expressando tá dizendo algo que é contra o que ela mesma acredita. Se alguém tá falando algo a favor do que você acredita, ou se é a favor das suas afiliações partidárias e inclinações ideológicas, eu nunca vi ninguém desqualificando a opinião de alguém porque essa pessoa não mora mais no Brasil. A real que as pessoas estão ignorando é que eu tenho mais conhecimento do que acontece no Brasil hoje do que eu tinha quando eu era moleque, quando eu morava no Brasil. Eu leio mais notícias, eu converso com mais pessoas que são politizadas de todos os âmbitos diferentes. Eu tento não ouvir apenas a história pro lado de uma pessoa que, de repente, concorda um pouco mais ideologicamente comigo. Eu, talvez por ter uma mente um pouco mais, digamos, científica, eu sou muito fiel ao conceito da falseabilidade. Se eu tenho alguma ideia, se eu tenho uma crença, alguma coisa assim, eu tento ler o que é oposto àquilo pra ver se a crença suporta a crítica. Foi assim, por exemplo, que eu perdi a minha fé evangélica. As coisas que eu acreditava no tempo que eu era cristão não suportaram, não passaram pelo teste da falseabilidade quando eu expus aquelas ideias à luz da razão, por assim dizer. Eu tenho amigos que são de direita, eu tenho amigos que são de esquerda, eu leio veículos dos dois lados, e não apenas na questão da política brasileira especificamente. A política americana também é uma que eu acompanho, e eu tento ler as notícias tanto do pessoal mais de esquerda quanto do pessoal mais de direita. eu tento ver o que está também no meio, eu tento abrangir... Como eu sou muito curioso, eu não faço isso nem pra dizer que eu sou o cara super moral e correto que faz tudo direitinho, que não se aliena, que vê todos... Não é nem por isso. Eu consumo bastante de várias fontes diferentes porque eu sou simplesmente, naturalmente, bastante curioso. E eu acho que essa curiosidade é o tipo de característica, de personalidade que faz você absorver informação de todos os lados diferentes e aí você pode ter um insight maior do que aquela pessoa que fica só focada nesse lado ou focada naquele lado. Pra você que acha que porque eu moro fora eu não tô... Eu tô completamente imune do que acontece no Brasil, obviamente você nunca parou pra pensar direitinho se você realmente acredita nisso. Em março do ano passado, a Folha de São Paulo publicou essa matéria com a minha cara bonita aqui, né? Você conhece esse escritório aí, né? Porque na época eu era um dos brasileiros mais bem pagos através do Patreon. Pra quem não sabe, de repente é a primeira vez que você tá acessando meu canal, o Patreon é um site de crowdfunding em que você pode, se você apoia o trabalho de alguém, contribuir com um dólar ou dois ou três ou quatro, o quanto você quiser pra continuar, pra fazer com que aquele trabalho continue acontecendo. Na época dessa matéria, eu era um dos brasileiros mais bem pagos nesse serviço. Eu ganhava quase 3 mil dólares. E antes que você pense, ah, esse cara é um playboy riquinho do caralho, primeiro que ninguém tá me dando esse dinheiro à toa. Eu consegui esse público e esse suporte financeiro ao longo de anos produzindo um conteúdo que pessoas gostam. Não é uma migalha, não é uma mendigagem, é uma contribuição pra que o trabalho que eu faço, que as pessoas gostam, continue. De lá pra cá, a situação política no Brasil fez o dólar explodir e de 3 mil dólares no Patreon, eu caí pra fazer 600 dólares. Se eu não tivesse o meu trabalho, entre aspas, de verdade, essa crise no Brasil teria me fodido completamente. Diria mais, essa crise no Brasil me fode hoje mais do que me fodia quando eu morava no Brasil, que eu apenas era um garoto que morava com os pais. Aquilo não me afetava. É o tipo de coisa que eu ouvia falar na época de crise do Brasil, de inflação e o caralho, mas a mim não afetava de forma alguma. Hoje, morando no Canadá, isso me afeta mais do que me afetava quando eu morava no Brasil. Para e pensa nisso. E não é só Patreon, não. Os próprios anunciantes em todas as redes que eu participo, seja no YouTube, seja no meu blog, no meu podcast, enfim. Quando o dólar dispara e o poder aquisitivo da galera reduz, esses caras, anunciantes, eles não querem mais ficar gastando dinheiro com um vlog, com um podcast, seja lá com o que for. Então, não apenas eu me fudi no Patreon, mas eu me fudi nas minhas outras fontes de renda através da internet. Eu calculo aqui, mais ou menos, que da crise, por causa da crise, a minha renda aqui de casa desceu mais ou menos entre 60% e 70%. Pra você ter uma noção, mano. Então, não. Eu não sou imune ao que acontece no Brasil porque eu moro no Canadá. Agora, é óbvio que quem mora no Brasil tá exposto à condição de uma forma muito pior do que eu. Isso é óbvio. Você tá exposto, por exemplo, a violência que esse desarranjo econômico produz. Eu sei disso. Eu não tô querendo dizer que eu tô na mesma condição de vocês. Não vão me entender mal. É que eu não estou tão imune a isso quanto você acha. E se a sua lógica pra dizer que eu não posso opinar é porque eu tô fora, isso falha na questão de informação porque eu leio notícia brasileira o dia inteiro. Quem me segue no Twitter sabe disso. E isso tá errado em segundo motivo porque eu não estou imune ao que acontece no Brasil. Ao contrário, eu arriscaria dizer que eu me fudi mais com essa crise do que com o pessoal que me assiste que, digamos, não trabalha e não paga imposto. E pra completar, brother, tá aqui meu passaporte, tá aqui minha receitão de nascimento, tá aqui meu RG, tá aqui meu título de eleitor, tá aqui minha carteirinha do colégio. Então, compadre, o negócio é o seguinte, eu sou brasileiro sim, morou? Vou continuar falando do meu país sim, é meu país. Teve gente que reclamou no Twitter porque eu falo, às vezes, expressões como o nosso país ou o meu país. Você para pra pensar por um instante, quanto mais, qual mais babaca seria se em vez de eu falar algo como assim, ah, o nosso país e tal, se eu falasse algo como esse país aí de vocês, ah, o país de vocês aí, o país de vocês, o país de vocês. Imagina o quão babaca seria essa alternativa que os caras me sugerem. Então, tá aqui pra vocês, ó. Vou continuar falando do Brasil sim porque é o país onde eu nasci, é o país onde a minha família ainda está, é o país onde os meus inscritos, os meus seguidores, o pessoal que contribui com o meu trabalho é lá que eles estão. Isso me importa sim. Se você não gostou, mano, sai do canal porque eu não vou parar. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, como sempre, deixa o joinha, se inscreve no canal, ajuda pra caralho. Vídeo quase? Não, nem mais quase. Vídeo todo dia, maluco. Se fuder também, jovem nerd. Vídeo todo dia, porra. É daily vlog sim. E até a próxima. Sabe o que é foda? Eu falo das condições do nosso país, eu falo das opiniões políticas e tal, e aí nego fala que eu não posso falar porque isso, porque isso, aquilo outro. Se eu não falasse nada, se eu nunca citasse o que acontece no Brasil, iam dizer que eu sou um babaca, que eu abandonei o país, que eu não tô nem aí pra galera e tal, não sei o que, que eu reneguei o meu povo. É foda. Não importa o que eu faça, vão dizer que eu sou otário, mano. Não importa o que eu sou.